Olha lá, como fechar uma porta? Primeiro coloca umas escoras na viga do telhado, né, pra não descer. Depois a gente vai tratar essa rachadura aqui com dois ferros e uma massa de areia e cimento bem forte. Então a gente vai arrancar o batente, depois faz alvenaria, reboca e já faz esse acabamento aqui. Tá. Aí enquanto você tá quebrando com uma... Martelete. Martelete de um lado ele quebra... Então uma reta e uma taradeira do outro lado. Isso. E aí que tá soltando. Tá, depois mostra o acabamento do piso ali que vai ficar. Ah, e aqui destruiu o piso. Isso. Um pedacinho. Tá. Tá. Agora já tá fechando a porta, né, Biriba? Biriba cortado pra colocar uns ferros pra se sentar melhor. Estamos fechando a porta. Um pedacinho. Vamos achar o que você falou? Não é grifo, não é tipo papagaio, é só apertar o ovo. Vamos achar o que você falou? 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 Peraí, cimento, não tem calça? Por que não tem calça? Vamos achar o que você falou? 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 Vamos achar o que você falou?